Música Aliviar as tensões Procure encontrar quais os apertos e afrouxos. Libere-se de qualquer tensão física. Por exemplo, desate os cadarços, desaperte o cinto, tire o relógio do pulso ou qualquer outro tipo de pressão que esteja acontecendo em seu corpo. Posição adequada e respiração mais profunda. Quando respiramos mais profundamente, nutrimos o cérebro com oxigênio de forma mais eficaz. Posicionar-se com a coluna um pouco mais ereta também ajuda. Erga a cabeça um pouco, saindo da emoção e ajudando o seu sistema a trabalhar com imagens. A PNL ensina que essa posição traz resultados melhores quando queremos trabalhar com imagens internas na mente. Por uns breves minutos, apenas mantenha-se nessa nova postura corporal e respire profundamente e bem devagar. Depois, volte a olhar a prova. Você tem recursos. Acesse-os. Lembre-se de algum momento da sua vida em que você teve coragem, ânimo, segurança e bem-estar. Isso mesmo. Deixe de lado a prova por um minutinho e faça uma viagem no túnel do tempo. Recorde um bom instante de sua vida em que você conseguiu êxito ou aquele dia em que você estava super bem, com coragem e bastante segurança. Reviva e saboreie a sensação que essa memória traz. Fazer isso lhe propicia entrar em contato com sua força interior, que depois estará a serviço do seu êxito na prova. É muito bom lembrar que corpo, mente, emoção fazem parte de um mesmo sistema integrado. Aquilo que fazemos de um lado ajuda-nos em outro. Estamos certos de que esse fantasma do branco não vai mais assombrar você. Você é mais forte que ele. Sabe aqueles personagens de desenho animado que tem sobre os ombros um diabinho e um anjinho? Ambos sopram direções e procuram influenciar de acordo com seu ponto de vista. Às vezes você deve ter sentido algo assim. Um lado quer preguiça e lazer e o outro quer estudo e dedicação, por exemplo. Em casos como esse, podemos proceder criando uma visualização em que as duas partes apareçam na mente. Primeiro passo. Procure uma posição confortável e relaxe no lugar adequado, mas de preferência esteja sentado durante o exercício. Reconheça que não há parte boa e parte ruim. Todas essas partes que moram em seu interior têm uma intenção positiva. Elas querem o seu bem, a partir das suas próprias formas de entender o que é melhor para você. Apenas agem das formas como aprenderam, como foram programadas. Segundo passo. Segundo passo. Comece a pensar em um lado seu, uma parte sua, que busca o lazer, a preguiça, e reconheça o que ela quer de bom para você. Faça um contato com ela, como se deixasse surgir em sua mente uma forma que represente essa parte. Pode ser um personagem, um animal, um ser, uma luz. Deixe que ela se mostre da forma como quiser. Pergunte o que ela busca de bom para você quando sugere o lazer e a preguiça. Agradeça a ela por desejar um propósito positivo. Peça licença a essa parte para fazer contato agora com uma outra, aquela que busca maior dedicação ao estudo. Faça um contato com ela. Deixe-a surgir em sua mente numa forma que a represente. Pode ser um personagem, um animal, um ser, uma luz, Deixe que ela se mostre da forma como quiser. Pergunte o que ela busca de bom para você quando sugere os estudos. Agradeça a ela por desejar um propósito positivo. Terceiro passo. Peça para as duas que se unam para resolver quais serão os novos caminhos em vez de pensar separadamente. É como se agora você as reunisse em uma sala e procurasse diplomaticamente mediar uma negociação. Quarto passo. Quarto passo. Convoque a parte criativa. Uma parte que todos nós temos em nosso mundo íntimo. Peça a ela que ajude as outras duas a encontrar saídas para o impasse, com ideias, sugestões, possibilidades. Agradeça também a parte criativa. Quinto passo. Quinto passo. Passa uma ponte para o futuro. Veja-se lá adiante, depois de algum tempo, com as novas opções em ação e imagine suas consequências. Veja-se colocando em prática sugestões dadas pela parte criativa e o sucesso que certamente virá com essas novas estratégias. Essa é uma técnica mental da PNL chamada chocolate godiva, que promove motivação, combustível extra para realizar algo que você decidiu fazer, acha que precisa, mas não gosta de fazer e não está conseguindo. Pode ser muito interessante para momentos em que não está conseguindo estudar alguma matéria que considera mais difícil ou sem atrativos. Identifique o que você decidiu fazer e que não se sente motivado o suficiente. Depois de identificar para que busca motivar-se, comece a criar uma imagem de algo que você aprecia muito, algo que deixa você bastante motivado mesmo. Pode ser algo de contexto completamente diferente dos estudos, por exemplo, ir à praia, dançar, comer chocolate. Repetindo, deixe surgir agora, aí em sua mente, a imagem de algo que você gosta muito de fazer e que lhe deixa bem animado sempre. É importante que você se sinta dentro da experiência, como se estivesse vivendo de novo esse instante. Saboreie todas as sensações gostosas dessa experiência. Agora, crie uma imagem de si mesmo, estudando aquela matéria para a qual você não encontra muita motivação. Veja como se fosse uma outra tela, você estudando essa matéria. Dedique um pouco de tempo para formar essa cena que nós vamos chamar de imagem 2. Conserve a imagem 2 visível e grande em sua frente. Mantenha a imagem 1 atrás dela, como se fosse uma tela cobrindo a outra. Lembre, você vai colocar a imagem 1 daquela vivência prazerosa escondida atrás da imagem 2. Rapidamente, abra uma pequena janela no meio da imagem 2 para que você possa ver a imagem 1 através dela. Aumente a janela rapidamente até que você receba as sensações da imagem 1. Feche a janela e mantenha as sensações. Recomece. Mais uma vez, veja a imagem 2. A sua imagem 1 está escondida por detrás dela. Abra a janelinha e sugue todo o prazer e a motivação que há lá atrás. Feche a janela, vendo de novo a imagem 2. Repita o processo de 5 a 10 vezes, até que esteja certo de que associou as reações prazerosas na imagem 1 à imagem 2. Ao praticar essa técnica mental, você está criando novas sinapses que associam sensações motivadoras de prazer a algo que antes causava desânimo. Teste. Experimente olhar a imagem 2. Verifique o que acontece. A partir de agora, você terá acesso ao material desenvolvido pelo professor João Nicolau Carvalho, master e trainer em PNL pelo 1º Instituto Sul-Americano de Programação Neurolinguística de Buenos Aires. Música Música A CIDADE NO BRASIL As pessoas vinculam frequentemente a dificuldade de memorizar com memória ruim. Mas a moderna neurologia afirma que não havendo história de doença grave, devidamente diagnosticada, nada justifica as dificuldades de memorização. Tanto é verdade que se você parar e pensar, vai ver que o ato de aprender faz parte da natureza humana. E memorizar é um ato intelectual tão natural a ponto de conseguirmos memorizar coisas quando não temos tal objetivo. Afinal, o nosso cérebro foi criado para aprender. O que pode desencadear esta impressão de falta de memória são fatores como estresse, medo, ansiedade, excesso de cobrança, desinteresse pelo assunto, autoestima baixa. Então, além de aprender como domar estes fatores, vale a pena descobrir ferramentas da PNL para turbinar sua memória. E para isso, é importante falar do processo de aprendizagem. Você já reparou que tudo é aprendizado até nossos gostos? Por exemplo, aprendemos que expressar o que sentimos nos faz sentir bem. Assim, ainda bebês recém-nascidos, aprendemos esta lição por uma questão de sobrevivência. Aprendemos também a ler o que se passa na mente das pessoas em pequenos sinais corporais. Por exemplo, a mãe está irritada, suas sobrancelhas ficam erguidas e assim por diante. Aprendemos a chamar atenção. Temos necessidade de ser reconhecidos como membros individuais do sistema. Mas, da mesma forma, aprendemos a imitar o modelo de outras pessoas para podermos nos tornar parte do sistema familiar. Precisamos ser capazes de nos comportar como os outros membros da família. Da mesma maneira, temos capacidade de aprender o que quisermos, inclusive aprendemos a dificultar as coisas para nós mesmos com frases que apenas nos podam. Como, não sou capaz, ele é muito melhor que eu, tenho medo, isso é chato e não me interessa e por aí afora. Tudo isso aumenta o estresse e fecha nossos canais de aprendizagem. Mas, talvez você se pergunte, onde e quando de fato aprendemos? Não existe um caminho único a ser seguido por todas as pessoas. Na verdade, a resposta cabe a você. E se você parar para pensar, isto é sensacional, já que você pode personalizar seus estudos à sua maneira, sem regras. Algumas pessoas aprendem mais facilmente quando estão sentadas, outras, quando estão deitadas, outras, quando se movimentam de um lado para o outro, ou seja, aprendemos quando temos permissão para fazê-lo a nossa própria maneira. E o caminho para descobrir qual é a sua maneira é testar várias possibilidades. Mas há algumas dicas gerais que merecem ser levadas em consideração. Aprendemos em ambientes seguros que nos dêem apoio quando estamos descontraídos e nos sentindo bem conosco. Autoconfiança e pensamento positivo são palavrinhas que não podem faltar na sua vida também. E outra coisa que vale para todos, aprendemos mais e melhor quando toda a nossa neurologia está envolvida no processo. Se pudermos ver, ouvir, sentir, saborear e cheirar o que estamos aprendendo, não nos esqueceremos disso. Um detalhe, quando nossas emoções estão envolvidas, seja divertido ou assustador, também aprendemos, apesar de a primeira situação motivadora e a outra poder gerar traumas futuros. Então, se você vai estudar sobre a Segunda Guerra, que tal ir à locadora buscar filmes e documentários sobre o episódio? Ou, quem sabe, ir a um museu, ouvir músicas da época, pesquisar como era a propaganda nazista? Aguce todos os seus sentidos. O exercício que vamos fazer a seguir, vai ajudar você a conquistar concentração, requisito fundamental para o processo de aprendizagem. Como este exercício mexe criativamente com a dissociação e observação da realidade, vamos ampliar também a capacidade de imaginação e aumentar as ligações entre os hemisférios direito e esquerdo do cérebro. E, de quebra, conectar a gramática consciente com as sensações geradas no inconsciente, que tem, por assim dizer, uma gramática própria. Bom, mais do que falar dos benefícios, bom mesmo é prová-los na prática. Então, vamos começar. Procure sentar-se num lugar calmo, confortável e seguro. Tente aproveitar esta sensação gostosa de relaxamento e se aprofunde nesse bem-estar, sentindo, percebendo calmamente. Liberte os sentimentos, eles vão surgindo e podem ser apreciados. Que coisa boa é poder se sentir à vontade? Isso mesmo. E você pode se perguntar se refletiu alguma coisa sobre como julga algo que é real. Você pode se perguntar o que faz para dar sentido às coisas. Quem sabe você pode se questionar por que é capaz de ver ou quem sabe por que é consciente do que vê? Será porque escuta com consciência? Ou porque pode sentir com seu tato? Que parte das coisas que você conhece tem tocado conscientemente? Será que você pode se dar conta da realidade pela opinião que seu subconsciente faz dela? Você saberia apontar os motivos dos sentimentos que brotam em seu interior? daqueles sons que vêm de e para você? Por que surgem certas imagens em sua mente? Sua mão direita sabe o que está fazendo sua mão esquerda? Como você cria aquilo que é real? Se sim, como chegou a fazê-lo? E quantos sabores você crê que podem existir realmente? Quais podem adicionar aos que você já experimentou? E quais são os estudos, o trabalho, a profissão que considera melhores para você? E em que momento? Você sabe por que motivo se sente confortável? Sabe por que motivo se sente capaz de memorizar números, regras gramaticais, fórmulas, idiomas, com organização e criatividade? Talvez, como um simples raio de luz que é desviado por um prisma, formando assim um arco-íris de cores brilhantes, sua imaginação é um prisma para experiência, para aprendizagem, onde passado e futuro, através da percepção de seu presente e de seu passado, permita antecipar seu futuro. Brilhante! E já que a imaginação é sua, suas opiniões podem criar coisas que realmente sejam assim. Mas então, você pode querer saber quem cria de fato tudo o que você vê? Você deve saber que é você mesmo quem determina o que experimenta, assim como o significado que você atribuiu aos resultados que nascem de tais experiências. Agora, você pode perceber aquelas coisas que lhe fazem aprender mais efetivamente, com muita motivação, e levar essa experiência para os estudos, para seu presente, para seu futuro. Isso! E aí A CIDADE NO BRASIL Para terminar, vamos realizar um exercício de relaxamento. Então, sente-se em um lugar confortável e agradável. Certifique-se de que durante esta prática você não vai ser interrompido. Desligue o celular e peça para não ser incomodado durante este tempo e deixe-se levar apenas pelas minhas palavras. Relaxe. Desprenda-se de qualquer pensamento. Feche os olhos e imagine-se fechando os olhos da mente. Não pense em nenhum assunto específico. Deixe todas as dúvidas e indecisões irem embora. Não se distraia. Deixe sua mente completamente livre de imagens. Você está sentindo a tranquilidade ao tomar conta de seu corpo. Sua mente está em paz. Ela está calma e criativa. Neste momento, você não faz parte de nada. Você pode desenvolver tudo da forma que quiser. Desprenda-se do seu dia a dia, inclusive do local onde está neste momento. Enquanto está ficando cada vez mais relaxado, seu inconsciente começa a se abrir. Você está mais criativo e sua mente está apta para receber novas mensagens e aprendizagens. Descate-se do seu coração. Acomode-se ainda mais. Escute somente a minha voz. Sinta o seu coração. Ele bate suavemente. Com calma. Respire. 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 Isso. Você pode ouvir tudo o que há para ouvir. Suas sensações mais íntimas. Você também pode ouvir. Escute o silêncio, os sons da natureza, a música, as vozes. Sinta ao mesmo tempo a temperatura, a atmosfera e o ambiente. Neste momento, você tem o poder de sentir, escutar e ver. Você está aberto para experimentar uma nova aprendizagem acelerada, dinâmica, motivadora. Sinta a possibilidade de ampliar o saber e o conhecer. E contar, falar, ouvir, aprender. Agora, vamos contar de 10 a 1. Me acompanhe. Deixe-se levar tranquilamente para um estado de aprendizagem e vá cada vez mais fundo. Cada número será um meio de te deixar livre de qualquer tensão e estresse. Você alcançará profundamente dentro de si a capacidade de ampliar criativamente a maneira de ver, ouvir e sentir as novidades do mundo. 10. Permita que cada nervo, cada músculo relaxe. Perca-se nos números e nas várias possibilidades de conquistar o novo. Isso. Você está indo muito bem. Agora, você está indo em direção à motivação, determinação e flexibilidade. 8. Sinta uma sutil conexão entre seu corpo e sua mente. É como uma grande sabedoria interna. Você tem uma grande capacidade de adquirir conhecimentos, guardar informações, textos, fórmulas, cada vez mais motivado a aprender e aprender. 7. Veja a profundidade. 8. Enquanto exala o ar, expulse o seu medo. Tire de dentro de si toda a ansiedade, toda e qualquer dificuldade no ato de estudar e aprender. Sinta-se mais leve e determinado para transformar os seus sonhos em metas, objetivos e aprendizagem. 6. Permita que o medo se afaste. Deixe que a raiva e o estresse saltem fora de seu corpo. Cada respiração, deixe-se levar. Devagar, sinta comodidade, serenidade, sabedoria, conhecimento e aprendizagem. 5. E agora, a cada suspiro da sua respiração, sugiro que comece a dizer uma palavra do seu interior. 6. Sem mover os lábios ou a língua. 7. Sem que mude a sua respiração. 8. Com a sua garganta totalmente móvel, diga internamente, somente para você. 9. Aprender. 10. Aprender. 9. Sem pensar no que as palavras significam, sem analisar, permita que os sons dessa palavra se movam em seu interior, como se eles fossem fruto de uma sabedoria interna, fazendo coincidir a palavra com o ritmo da respiração. 10. Aprender. 3. Agora, suavemente, facilmente, serenamente, deixe-se levar. E quando sua mente se afastar dessa palavra interna, traga-a de volta para si, repetindo em seu interior. 10. Aprender. 10. Ao mesmo tempo em que respira tranquilamente, gostosamente, aprender. 11. Continue relaxando. 12. Leve-se para o prazer de aprender, de estudar. 13. Deixe-se fluir suavemente dentro desse prazer de aprender a aprender. 14. Tranquilamente, todas as matérias, disciplinas, conteúdos, dentro da paz e harmonia de seu corpo, de sua mente e de seu espírito, consciente e inconsciente, envolvidos com o ato de aprender. 1. E enquanto segue concentrado nessa sua nova capacidade de aprender, com motivação e entusiasmo, pouco a pouco você começa a ver, sentir ou imaginar que está em um jardim muito belo, ou caminhando por um campo. 1. O sol está brilhando, aquecendo agradável e suavemente a sua pele. 2. Veja como os raios de luz se abrem. 3. Você está passeando sobre a grama, aproximando-se de um lago com uma bela cachoeira, parecido com uma fonte de águas cristalinas. 4. As gotas de água saltam reluzentes, brilhantes, no pasto verde e sob seus pés. 5. Pasto, orvalhado pelos pingos de água. 6. Os ramos de árvores que circundam o jardim, protegem você, oferecem uma agradável sombra. 6. O pasto dobra-se sobre seus pés e, à medida que você anda, passa sobre camas de flores. 7. O pasto, a relva, repleta de flores e de plantas, uma variedade de cores. 7. Sinta as diversas fragrâncias que exalam as flores, graças à suave brisa que circula por onde anda. 8. A brisa curva as flores, balançando os galhos. 9. O som sutil da natureza é escutado por toda a parte. 10. O canto das aves, os zumbidos dos insetos, o som das cascatas de água. 11. E cada som, cada sensação, faz você relaxar ainda mais e aprimorar seus sentidos para o aprender a aprender. 11. O sol te dá calor. 12. Você se senta, descansando o corpo em um tronco enorme de uma velha árvore. 13. Sinta que muitas pessoas descansaram aqui ou leram livros. 14. Da mesma forma como você está fazendo agora. 15. Sozinho, você se sente seguro nesse lugar. 16. Seguro na escola, no colégio, na faculdade. 16. E a palavra aprender te faz sentir cada vez melhor enquanto sua mente flui. 17. Aprende a ver, a ouvir, a sentir e a ler o universo. 17. Agora, você pode permitir que sua mente mostre como acelerar o processo de aprendizagem. 18. Ali sentado, tranquilamente sentado, vendo-se, ouvindo-se, sentindo-se, você aprende com facilidade, entusiasmo, todas as matérias e disciplinas, vencendo todos os desafios. 18. Afinal, você está preparado mental e fisicamente. 19. E agora veja, você é aprovado nas provas e exercícios. 19. Sentado aqui, ou na escola, ou na faculdade, ou em casa, você estará sempre aberto ao aprendizado, autoestima alta, determinação, entusiasmo, consciência. 20. Retornando ao estado de consciência exterior. 21. Retornando comodamente, tranquilamente, saudavelmente. 21. Retornando para o aqui e agora comodamente, utilizando todo o tempo que queira, mas mantendo, ampliando, desenvolvendo sempre e cada vez mais o estado acelerado de aprendizagem. 21. Retornando comodidades. pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás, e o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto, e eu sei dar por isso muito bem, sei ter o pasmo essencial que tem uma criança, se ao nascer reparasse que nascer a deveras, sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Você, como poeta, é um pesquisador vitorioso das eternas novidades do mundo. Faça destes exercícios uma prática constante em sua vida e perceba como suas crenças limitantes vão, aos poucos, dando lugar a estados positivos e favoráveis à conquista de suas metas. Lembre-se sempre de que você já dispõe dos recursos de que necessita para triunfar. Então, utilize a PNL para trazê-los à tona. Muito sucesso e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti 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 Sônia Ruberti